Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para mais uma lista 8 craques que nunca disputaram Copa do Mundo. Se você nunca viu esse canal, acabou de cair de paraquedas aqui, vou deixar uma playlist na descrição com vídeos parecidos para você dar uma conferida. Vamos lá, sem muita enrolação, bora para o vídeo. Bom pessoal, obviamente existem mais de 8 jogadores, 8 craques aí que não disputaram Copa do Mundo, então provavelmente a gente vai ter parte 2, quem sabe vai ter 3, enfim. Dependo aí da colaboração de vocês nos comentários. Primeiro cara aqui da lista, Lechmanen, jogador finlandês, um jogador aí considerado lenda, inclusive no próprio FIFA 18, que é um jogo que eu trago sério aqui no canal para quem não está ligado. Tem esse cara no game, desde o FIFA 16 ele está presente no jogo, como uma lenda, um ícone, um ídolo, né? E é um cara aí considerado realmente uma lenda, jogou no Barcelona, jogou muito tempo no Ajax, porém a seleção dele é muito fraca. A Finlândia nunca na vida disputou nada, nenhuma competição, só disputou eliminatória. Ela nunca foi para uma Copa do Mundo e nunca foi para uma Eurocopa, então obviamente junto com ela o Lechmanen também não disputou. Na sequência temos George Best, ele jogador da Irlanda do Norte, cara, também uma seleção difícil de se levar para a Copa do Mundo, né? A Irlanda chegou a participar de 3 Copas do Mundo, 58, 82 e 86. Porém o Best jogou da seleção de 64 a 77, então esse período não teve Copa do Mundo para a Irlanda do Norte, né? Não conseguiu classificar e ele é considerado aí o Garrincha Europeu, né? Um estilo parecido, driblador, irreverente, enfim, fazia muitos gols também e também pelo extra campo, porque ele gostava bastante de mulher, bebida, enfim, assim como o Garrincha teve o auge, mas aí aos poucos ele foi só decaindo, foi passando em times menores, enfim, o final da carreira dele, ele praticamente não ficava mais em time nenhum, ele ia mudando mais de um time por ano, enfim, foi bem triste o final de carreira dele. Na sequência temos Ryan Giggs, ele que certamente é muito mais conhecido por vocês, aí é um cara mais atual, aposentou em 2012, jogou a carreira inteira no Master United, né? Profissionalmente, 963 jogos, cara, ele passou no Master City, né? Na juventude, mas profissionalmente só no United ele jogou e era da seleção do País de Gales. E o País de Gales, mano, jogou a Copa de 58 e depois só veio participar de uma competição em 2016, que foi essa geração do Bale, né? Que jogou uma bela Eurocopa, inclusive, né? Então nesse meio tempo aí não teve nada de competição, então consequentemente o Giggs não foi, né? Quem sabe numa próxima lista a gente não tenha o Bale aqui, né? Porque a chance de não disputar a Copa do Mundo é bem grande. Na sequência temos Laszlo Kubala. Esse aqui é uma história um pouco mais complexa, eu vou tentar contar resumidamente, né? Lembrando, quem quiser entrar mais a fundo, dá uma buscada no Google, porque é muita coisa, velho. Não só ele, mas vai ter um ou dois caras aqui mais pra frente que tem histórias bem complexas. Eu tenho que contar um pouquinho pra vocês entenderem o porquê que o cara não foi pra Copa do Mundo, né? Bom, primeiramente, ele é húngaro, né? Seleção da Hungria, jogou na Tchecoslováquia, na Seleção da Hungria, na Seleção da Espanha e na Seleção da Catalunha. Bom, eu não vou entrar muito em detalhe, em parte política aqui, mas a grosso modo é o seguinte, ele foi convocado para o serviço militar na Tchecoslováquia, acabou fugindo, né? Jogou só seis partidas, quatro gols, jogou na Hungria, que é a seleção dele, três jogos, ele teve que sair do país por diversos motivos e foi para a Espanha, onde ele acabou jogando muito tempo no Barcelona, conquistou títulos importantes, né? Uma época que o Barcelona vinha aí de uma seca, não era considerado grande ainda no país, né? Não batia de frente com o Real Madrid, por exemplo, na época. Ele jogou de 51 a 61 no time do Barcelona, onde ele acabou aposentando no mesmo Barcelona, por questão de lesões, enfim. Depois ele acabou retornando para o futebol, jogou no Espanhol, né? Da própria Espanha, jogou na Suíça, enfim, acabou jogando no Canadá no final de carreira, em 69. Ele jogou na Espanha de 53 a 61, né? Basicamente o tempo que ele ficou no Barcelona. E a seleção espanhola, nesse período, não participou de Copa do Mundo, porque 54 não teve Copa do Mundo, 58 não se classificou e 62 foi. Acabou caindo na primeira fase, mas ele já não estava mais na seleção. Então, ele teve uma Copa para jogar, que seria 58, que ele não conseguiu classificar. Antigamente o negócio era mais largado com relação à naturalização. Então, o cara tinha jogado por uma seleção, mas ele conseguia se naturalizar por outra. Tem vários casos dessa época, sim, e vai ter mais nesse vídeo aqui ainda. E na sequência temos a Bedi Pelé, que para quem não sabe, ele também é conhecido como pai do André Ayu e do Jordan Ayu, jogadores que passaram também pelo Olympique de Marseille, onde o Abedi Pelé é considerado uma lenda, um dos maiores. Ganhou, inclusive, Champions League com o clube, com o time francês. O Abedi Pelé, ele jogou de 80 até 2000, essa foi a carreira dele. Pela seleção, ele jogou de 82 a 98, na seleção de Gana, um jogador ganês. Porém, nessa época, a seleção de Gana não participou de Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo que a seleção de Gana participou foi em 2006, onde acabou chegando até as oitavas de final, mas perdeu para o Brasil, aquele 3x0 onde o Ronaldo deu até pedalada para cima do goleiro, né? E apesar dele ganhar prêmios individuais, como o melhor jogador africano do ano, ganhou algumas vezes, não conseguiu levar sua seleção para uma Copa do Mundo, coisa que os filhos conseguiram, né? André Ayu e Jordan Ayu tiveram essa oportunidade. De 2006 a 2014, a seleção de Gana participou de todas, né? Porém, em 2018, que vai realizar agora na Rússia, eles não conseguiram se classificar, ficaram no grupo do Egito, onde o Egito passou, né? Tinha Uganda e tinha Congo. 2018 não vai ter Gana, mas ainda tem oportunidade em 2022. Quem sabe ainda, né? Já que um tem 26 e o outro tem 28 anos, acho que dá para tentar mais uma outra Copa além dessa de 2018. Na sequência temos Alberto Spencer. Mano, se tem um cara que tem história com relação a Libertadores, é esse mano aqui, velho. Ele é equatoriano, ele tem simplesmente seis finais de Libertadores, ganhando três e perdendo três. Ele ganhou a primeira edição, que era de 1960, ele conseguiu conquistar com o Penharol, ganhou em cima do Olímpia, 61 ganhou em cima do Palmeiras, em 62 ele perdeu para o Pelé, time do Santos, que inclusive vai estar uma das fotos aí, 65 ele perdeu para o Independiente da Argentina, rei de Copas, e em 66 ele voltou a vencer em cima do River Plate, deu um troco no time argentino, e em 70 ele perdeu para mais um argentino, dessa vez o time do Estudiantes. Não é à toa que ele é o maior artilheiro da Libertadores, ele tem 54 gols em 48 jogos. Assim como eu falei da seleção de Gana, a seleção do Equador é um exemplo de futebol que evoluiu, não participava de Copa do Mundo até 58, a partir de 62 ele já disputava a classificação, a seleção disputava a eliminatória, mas só foi se classificar em 2002, então de 62 a 2002, foi a participação ali, a tentativa de classificação, que não teve sucesso, e em 2002 conseguiu participar da sua primeira Copa do Mundo. Bom, sempre tem divergência com relação a números, principalmente jogadores antigos, ele tem em torno de 500 gols na carreira, o Alberto Spence era um jogador equatoriano, como eu já expliquei aqui, jogou também pela seleção uruguaia, caso complicado também como foi de outros jogadores aqui da lista, jogou por duas seleções, mas foi poucas partidas que ele fez pela seleção do Equador, são 11 jogos e 4 gols, de 59 a 72, como não tinha eliminatória em um bom período, acabou que não tinha o que fazer na seleção, acho que só devia jogar amistoso. E ele tem vários recordes pessoais, ele é o quinto maior artilheiro do Campeonato Uruguaio, ele é o maior artilheiro da Libertadores, como eu já falei, ele é o primeiro cara a fazer um hat-trick na Libertadores, ele é o segundo maior artilheiro do Pinharol, e ele é talvez ainda o segundo maior artilheiro do Mundial, isso pode ser que tenha mudado, porque teve jogos, principalmente do Real Madrid, nesses últimos mundiais, aí talvez tenha ultrapassado ele, mas ele era o segundo maior artilheiro do Mundial, porque antigamente era dois jogos, e por falar em Mundial tem uma história incrível, que ele ganhou a Copa Libertadores em 60, e aí jogou o Mundial contra o Real Madrid, eles empataram o primeiro jogo, e perderam uma bela de uma lavada, o time que tinha inclusive Puskas, o time do Real Madrid, e no ano seguinte, em 61, ele ganhou de novo o Libertadores, foi para o Mundial e ganhou do Benfica, que era o Benfica do Eusébio, o Eusébio nessa época ainda não era o Eusébio mesmo, estava no início de carreira ainda, e em 66 ele ganhou a Copa Libertadores novamente, e cruzou com o Real Madrid no Mundial de novo, só que dessa vez ele venceu, então olha que cruzamento louco, ele jogou contra o Eusébio, não sei se o Eusébio foi titular, mas o Eusébio estava no time, e jogou contra o Puskas, época também que os times sul-americanos conseguiam bater de frente com os times europeus, tinha craque aqui e tinha lá, hoje em dia praticamente só tem craque lá, e aqui só sobrou os pés de rato, na sequência temos ele, Jorge Uéa, jogador liberiano, que jogou um tempo pelo time do Milan, mas obviamente não conseguiu levar também a seleção da Liberia, a uma Copa do Mundo, ele jogou pela seleção de 88 a 2002, a carreira dele vai de 85 a 2003, ele aposentou no time do Aljazeera, também jogou no Olimpíaco uma série, jogou no Milan, Chelsea, Manchester City, enfim, vários times, Mônaco, Paris Saint-Germain, ele ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo em 95, é o melhor do mundo, não é só africano, diferente do AB de Pelé, que ganhou o melhor jogador africano, acho que três vezes, ele ganhou também como futebolista africano em 95, obviamente, mas ele ganhou a bola do mundo, a bola de ouro, que envolve todo mundo em 95, e jogador africano ele ganhou várias vezes, ele ganhou em 89, em 94, em 95, como eu já falei, que ganhou também o prêmio da FIFA, o cara era foda, mas diferente do AB de Pelé, ele não conseguiu ganhar a Champions League, e o ano que ele ganha a bola de ouro, que foi em 95, baseado na temporada 94, 95, ele foi o artilheiro da Champions League com 7 gols, mas perdeu o final por 1x0 para o Ajax, e assim como a seleção da Finlândia, o desempenho da Libéria também é horroroso, nunca conseguiu jogar uma Copa do Mundo, e a Copa Africana de Nações, teve algumas vezes que conseguiu ser desclassificado, pelo menos jogou a Copa Africana, mas não passou da fase de grupos, caso em 96 e 2002, na Copa do Mundo nada. E para fechar a lista, temos ele, Alfredo de Stefano, que é argentino, para quem não sabe, é mais um daqueles casos que jogou em mais de uma seleção, ele jogou na Argentina, jogou na Colômbia, e jogou na Espanha, foi onde ele jogou mais tempo, por sinal, 31 jogos, 23 gols, iniciou a carreira no River Plate, por muitos aí, da época, ele até é considerado melhor que o Pelé, enfim, porque era difícil fazer uma comparação, porque os caras não jogavam contra, só em Mundial, em raríssimos momentos, ou em Copa do Mundo, mas como ele não disputou Copa do Mundo, então não teve essa disputa direta, e se liga que história bizarra, que aconteceu com o de Stefano, ele era jogador do River, depois ele foi para o milionário, só que o River tinha os direitos do jogador, naquela época era muito diferente o estilo de transação, mas resumindo é o seguinte, o Barcelona queria contratá-lo, entrou em contato com o River, com o milionários, porém deu um puta embrólio o negócio, e o governo teve que intervir, o governo espanhol, porque era o seguinte, eles entendiam que se o de Stefano fosse para o Barcelona, onde já estava o Kubala, ficaria muito fácil o futebol para o Barcelona, ficaria desbalanceado o campeonato, vamos dizer assim, criaria uma super potência, e perderia a graça para o resto ali, seria tipo o Messi e CR7 jogando junto, contra um, sei lá, uns alavês da vida, no restante do campeonato, então ficaria muito fácil, e eles aí entraram, e iriam entrar em acordo, na verdade, de uma coisa extremamente bizarra, que ele jogaria duas temporadas, em cada time, só que alternando, por exemplo, a primeira temporada, ele jogaria no Real Madrid, e aí na segunda temporada, ele iria para o Barcelona, na terceira ele voltar para o Real Madrid, e na quarta para o Barcelona, e depois dessas quatro temporadas, eles fariam um novo contrato, para ver o que ia acontecer, para que time que ele ia definitivamente, só que aí o Barcelona não aceitou esse negócio, e simplesmente o Real Madrid, vamos dizer assim, deu um chapéu no Barcelona, e acabou pegando o de Stefano, então tem essa foto famosa dos dois, aí o Kubala e o de Stefano, que seria uma puta dupla de ataque da época, porém só ficou na foto, não aconteceu nada, foi tipo o Cairns, o cara foi lá, tirou a foto, mas nunca jogou, mas apesar de eles não jogarem juntos no clube, no Barcelona, acabou não dando certo, mas eles jogaram junto pela seleção, Kubala e de Stefano, jogaram juntos pela seleção, mais ou menos nesse período, de 53 a 61, o de Stefano entrou em 57 na seleção, o Kubala já estava, e foram até 61, 62, chegou até, ser convocado para a Copa do Mundo, o de Stefano de 62, porém ele estava machucado, ele só participaria da segunda fase, mas a Espanha não chegou até a segunda fase, então ele acabou que não jogou a Copa do Mundo, inclusive nessa época de 62, o Puskas estava também na seleção espanhola, teve apenas 4 jogos, mas olha que trio, mano, que podia ter formado, Kubala, de Stefano e Puskas, assim, como eu falei anteriormente, ele era argentino, mas jogou na seleção espanhola, como teve outros casos aqui, antigamente era mais fácil isso aí, parece que não tinha tanta regra, o cara jogava em uma seleção, mas ele conseguia jogar por outra de novo, se naturalizando por mais de duas, até aconteceu aí, e foi o caso do de Stefano, e só para fechar, o Mundial de 66, que o Alberto Spencer ganhou, o de Stefano não estava mais no time do Real Madrid, ou seja, ele ganhou o primeiro do Alberto Spencer, que foi o de 60, primeira Libertadores, que deu o Mundial de 60 lá, ele ganhou mais de 66, quando o Real Madrid perde, ele já não está mais, Pessoal, teve outros caras que ficaram de fora, caso do Mazola italiano, teve o Cantona, por questão de briga, acabou não indo para a Copa, tem outros caras que eu acabei deixando de fora, se vocês lembrarem, algum relevante, coloquem aí nos comentários, para fazer uma parte 2 de repente, tentei ser o mais rápido possível, falando um pouquinho da história de cada um, é muita coisa para falar, então, não entrei muito em detalhe, quem quiser saber mais, dá uma pesquisada aí, que são histórias bem bacanas, cara, desses malucos antigos aí, elas se cruzam muitas vezes, tem muita coisa política envolvida, é bem da hora cara, vale a pena dar uma conferida, bom pessoal, se curtiu, deixa o joinha, esse vídeo dá um pouquinho de trabalho para fazer, espero que vocês tenham gostado aí, vou deixar alguns aqui na descrição, vai aparecer alguns na tela aí, para vocês clicarem também, várias coisas, várias histórias do futebol aí, que eu já trouxe aqui no canal, beleza, é isso aí, é nóis, valeu, falou, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí